Quando eu estava, acho que vendo um vídeo daquele homem que atualmente é conhecido como Ram Dass nos Estados Unidos, o qual se tornou um grande fenômeno durante provavelmente os anos 70, 60 e 70, 60 eu acho. Então, ele era um daqueles que, ele era um professor da Universidade de Harvard, que fazia experiência com LSD em grande escala. Eles até mesmo fabricavam a LSD na Universidade de Harvard. Eles pensavam que esse era o caminho para o Nirvana. Foi então que, muito ousadamente, na Califórnia, começaram a anunciar, na Índia demoram 12 anos, aqui não demora nada. Ram Dass também viajou para a Índia. Com o seu estoque de LSD. Ele é durão agora. Ele consegue tomar dois, três LSDs em um dia. Então, ele veio ao Baba Nim Karoli, um místico, um tântrico de enormes capacidades. E eu quero que você limpe sua mente sobre o que é um tântrico. Um homem com capacidade é um tântrico? Um homem que não possui nenhuma capacidade, que somente conhece livros. Ele não é um tântrico, nem é um guru de maneira alguma, nem está apto para ser um guru de nenhuma forma. Então, Baba Nim Karoli é um tântrico. Ele é um grande homem, um adorador de Hanuman. Ele chegou até o Baba Nim Karoli e disse, Eu tenho umas coisas vindas realmente do céu? Você toma isso? Tudo que vale a pena conhecer se abrirá? Você sabe algo sobre isso? O Baba Nim Karoli perguntou, O que é isso? Me mostre. Então, ele lhe deu, ele deu a ele esse tanto. Ele disse, Quantos mais você tem? Me mostre. Ele tinha um tanto assim. O que seria? Sabe que duraria por vários dias ou meses para Ram Dass? Ele disse, Me dê. Então, ele deu. Uma mão bem cheia de LSD, ele simplesmente tomou e engoliu. E simplesmente sentou-se lá e continuou o que quer que ele estivesse fazendo. Ram Dass estava sentado esperando que o homem agora fosse explodir e morrer. Mas o cara não demonstrou nenhum sinal de LSD dentro dele. Ele apenas continuou. Só para demonstrar para Ram Dass que você está apenas desperdiçando sua vida com coisas estúpidas, esta coisa não irá lhe fazer atravessar. Então, por amor a Ram Dass ou pela própria sinceridade de Ram Dass e, sabe, disponibilidade para receber, uma certa dimensão definitivamente desceu sobre ele. Porque Ram Dass não é Ram Dass por suas próprias capacidades. Ram Dass não é Ram Dass por seu próprio sadhana. Ram Dass se tornou Ram Dass simplesmente porque ele fez uma coisa sensata ao sentar-se com um homem como o Baba Nim Karoli durante sua vida e absorveu um certo aspecto daquela pessoa. e Baba Nim Karoli queria que muitas janelas se abrissem. Então, ele criou uma janela e a enviou para a América. 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 a América.